Olá, hoje nós vamos apresentar dois conceitos que são muito importantes para a navegação dentro de uma plataforma Moodle. Os conceitos de categoria e curso. O que é uma categoria? Uma categoria será um repositório e dentro desse repositório podem ser armazenados. Outras categorias ou os cursos do Moodle, que nós comumente chamamos de disciplina. Como eu identifico uma categoria? Categorias são principalmente identificadas pela seta que diz que eu posso expandir elas ou contraí-las. Como dito anteriormente, categorias podem conter outras categorias dentro dela ou podem conter cursos. Quando eu clico em expandir essa categoria aqui, por exemplo, eu posso ver que dentro dela eu possuo outras categorias. Eu posso clicar novamente para contrair. Dentro dessa outra categoria, eu expandindo, eu posso ver que eu tenho cursos dentro dela. Como eu diferencio categorias de cursos, no caso disciplinas. Categorias são principalmente identificadas pela setinha, expansível ou não. E os cursos são identificados por este ícone aqui. Então, vamos ficar atentos à diferença. Categorias também podem ser acessadas clicando sobre elas. Se você clica sobre uma categoria, você vai para uma página, onde você vai poder ver o conteúdo daquela categoria e somente daquela categoria. Repare, dentro da categoria trilhas de aprendizado, eu possuo uma listagem de cursos. Vamos clicar no botão voltar para retornar a minha página inicial. Bom, e curso? O que seria um curso? Eu posso fazer acesso à minha categoria, trilha de aprendizado. Eu tenho a minha listagem de cursos. Eu posso escolher um curso para fazer acesso. Um curso será onde o professor vai disponibilizar as informações para os seus alunos. Uma boa metáfora seria que um curso é equivalente a uma sala de aula. Clicando sobre o curso, a gente tem acesso ao conteúdo do curso, que nós chamamos, no caso, de disciplina. Para o Moodle, o nome é curso. Para nós, a gente chamaria de disciplina. Então, estou dentro da disciplina. Repare que, nesse caso, ela está vazia, mas seria aqui que o professor poderia disponibilizar o conteúdo para os alunos. Obrigado. 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 Obrigado.